Olá, bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você nesse domingo. Sua folia aqui com a gente no Agro Record. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2024. Olha só o que a gente preparou pra você. Se tem uma coisa que incomoda o criador de gado é ver o rebanho com o carrapato. Por isso, é importante fazer o controle nessa época do ano pra não ver os animais sofrerem. Ele não pode faltar no prato do brasileiro, mas quem vai ao supermercado já percebeu que o preço do arroz está nas alturas. Vamos explicar o motivo dessa alta. O governo do estado decreta estado de emergência em 25 municípios goianos por conta da estiagem. E hoje, quem vai ensinar a fazer um filé ao molho madeira de dar água na boca é o Lucas Lede, o cantor de sucesso, que é nosso parceiro aqui do Agro Record também. Além da receita, nós vamos conhecer uma dupla que ele apresentou pra gente, o Caio e Vinícius. Confere só. E eu a vi se entregar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Gente, e se tem uma coisa que incomoda o criador de gado é ver o rebanho com o carrapato. Nesta época de chuva, que o clima tem a combinação de calor com umidade, Os parasitas se reproduzem e acabam atacando os bovinos. Por isso, é importante fazer o controle na época certa para não ver os animais sofrerem agora. Vamos acompanhar mais na reportagem do Léo Gonçalves. O carrapato bovino é um dos principais inimigos da pecuária de corte de leite no Brasil. De acordo com uma pesquisa da empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, a Embrapa, Esse parasita causa um prejuízo anualmente superior a 3 bilhões e 200 milhões de dólares aos criadores de animais. Mas o que causa a infestação de carrapatos no rebanho? Quanto maior a umidade e temperatura, mais rápido é o seu ciclo de vida. Então ele vai reproduzir mais rápido e vai ter mais carrapato nessa época do ano. E aí, consequentemente, essa é a época que os produtores mais sofrem com o parasitismo dele. Mas aí vem um detalhe interessante. Se eu for preocupar em controlar carrapato agora, nesse período que eu estou vendo muito, você não controla, porque tem tanto carrapato na propriedade que você reduz a quantidade, volta, reduz, volta. Se o objetivo é controlar carrapato, você tem que conhecer um pouco do ciclo dele e evitar a multiplicação no início, que é em setembro, outubro, antes das chuvas começarem. Aí sim, tem poucos carrapatos na propriedade, pouco carrapato no animal, você faz um controle adequado no momento certo e passa mais tranquilo esse período chuvoso que, consequentemente, ele vai reproduzir mais rápido. Quando a gente observa o bovino balançando o rabo a todo momento, não é à toa. Geralmente pode estar espantando mosquitos que ficam incomodando. E é sempre bom observar os animais. E o ciclo do carrapato chega a assustar, por causa da quantidade de ovos que as fêmeas botam. Uma única fêmea engurgitada, que é aquele carrapato que a gente vê grande, grudado no corpo do animal, quando ela cai no chão, ela se esconde em alguma rachadura, raiz de planta, por exemplo, e deixa ali pelo menos 4 mil ovos. Então, uma fêmea vai deixar 4 mil larvas, depois esses ovos se transformam em larvas, que vão subir no animal novamente e depois de um mês, ou pouco mais de um mês, um mês e meio, dois meses, vai evoluir para as fases de ninfa e depois vai tornar-se adulto de novo. O adulto macho vai encontrar com a fêmea, vai copular, o macho continua animal, a fêmea, depois de se alimentar de sangue, desce para o solo, se esconde e põe mais 4 mil ovos. A bovinocultura de leite no Brasil predomina raças mais sensíveis à infestação de carrapato, como por exemplo a holandesa. Por isso, o produtor rural precisa estar atento às infestações e fazer o controle do carrapato. Além de algumas doenças, o carrapato pode atrapalhar o desenvolvimento dos animais. Por exemplo, além de sugar o sangue do bovino e incomodar, esse parasita pode influenciar a engorda do boi ou da vaca. O carrapato hoje é o grande vilão da pecuária brasileira. São bilhões que é gasto e perdido por conta do carrapato. Então, o carrapato sim, ele é um grande gerador de despesas para o campo. O animal infestado de carrapato, ele vai deixar um tempo, vai ter que destinar um tempo para retirar esses ectoparasitas, para eliminá-los, vai sentir o incômodo, o desconforto, vai buscar algumas alternativas para se livrar desse ectoparasita, em detrimento do tempo que ele estaria consumindo o alimento, que ele estaria ruminando, que ele estaria fazendo uma atividade que gera desempenho, que gera resultado. Ele vai gastar um tempo para uma atividade que, pelo contrário, retira todo o desempenho, diminui o desempenho desse animal. A solução para evitar tanta dor de cabeça com carrapatos é fazer o manejo para controlar a infestação. Existe um programa que é preconizado pela Embrapa, onde ocorrem as pulverizações e os controles de carrapato no período mais frio do ano, onde a infestação é menor, então você consegue diminuir ainda mais a população. Agora, quando você não consegue controlar o carrapato nesse período ideal, aí sim você vai sofrer com a infestação constante. Aí você vai ter que fazer as pulverizações, os ectoparasitas, para conseguir diminuir a população, porque a população do animal é 10% do que a população de carrapato que está na pastagem ou no ambiente. Agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. No próximo dia 17 de fevereiro, o Senar Goiás realiza o Start Agro Innovation, um evento para estimular o empreendedorismo, inovação e tecnologia. Por isso, conosco está o diretor de TI do Senar Goiás, o Pedro Camilo. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Eu já começo perguntando, qual que é a programação do evento? Então, Nayara, o Start Agro Innovation é o nosso pontapé inicial para a nossa rota de inovação realizado pelo Campo Lab em parceria com o Senar Goiás. E a nossa programação do evento é nós pautarmos sobre sustentabilidade e tecnologia, principalmente na questão da governança de dados. Então, nós teremos palestras onde as pessoas que estarão participando conosco entenderão mais como nós podemos apoiar a transformação digital no agronegócio com as temáticas de ESG, que é a parte de sustentabilidade, a parte social e a parte de governança. Lembrando que essa agenda ESG é uma agenda que nós temos sendo pautado já para a agenda 2030, para o futuro do agronegócio, onde a gente tem ali vários ODS que a gente precisa atuar junto com o produtor rural para a segurança do nosso setor produtivo. É, gente, enquanto a gente está conversando, batendo esse papo, tenha um QR Code na sua tela, se aponta a câmera do seu celular e já se inscreve, porque é tudo de graça. E, Pedro, qual que é o objetivo desse evento, o impacto na vida do produtor rural? Então, o nosso objetivo é principalmente conectar essas pessoas que estarão participando conosco no evento, nessa temática, nessas três palestras que nós atuaremos, como que essas pessoas podem ajudar o produtor rural nessa transformação digital no campo com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje. E ali as pessoas entenderão na prática como que a parte de governança de dados, de gestão de dados, por exemplo, que é um dos grandes desafios esse ano no setor, por conta do El Ninho, para facilitar o dia a dia do produtor rural, a questão da tomada de decisão, gestão de dados e, com certeza, é um dos principais temas que nós atuaremos durante o nosso dia de evento aí no próximo final de semana. Gente, o evento é incrível, para impulsionar o crescimento mesmo da sua empresa, propriedade, porque a fazenda, a propriedade é uma empresa, né, Pedro? Agora, olha só, são esperadas 650 pessoas, então conta para a gente onde que o evento acontece e mais, reforça, como que as pessoas podem fazer para se inscrever, lembrando que é de graça. Exatamente, Nayara. Então, o evento acontece no próximo sábado, dia 17, a partir das 10 horas da manhã, aqui em Goiânia, na Unialpha. O evento, como você disse, é gratuito e para as pessoas que queiram participar, as vagas são limitadas. Nós atualmente já temos, são 650 vagas, mas nós já temos mais de 500 inscritos, então nós estamos aí, mais de 150 vagas disponíveis. E para aquelas pessoas que queiram participar, basta acessar o nosso site, www.sistemafaeg.com.br, ou até apontar para o QR Code aí que deve estar aparecendo para quem está nos assistindo nesse momento. Já está aí na sua tela, corre, gente, porque como é de graça também um evento incrível, grande, feito pelo Senar, a gente sabe da capacidade e do braço que o Senar é do Agro, então as inscrições acabam rápido, corre lá. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado a você, Nayara. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E quem vai ao supermercado já percebeu que o preço do arroz está nas alturas, não é mesmo? Então vamos descobrir agora na reportagem do Léo Gonçalves, por que desse aumento. Essa indústria de processamento de arroz fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, há quase 40 anos. A movimentação do cereal é intensa por aqui, mas o que o gerente de compras Edmarco Barreto nunca tinha visto era uma alta tão repentina no preço do grão. Essa escalada começou em julho do ano passado. A gente pega o preço base de agosto de R$ 130,00 e a gente chegou agora em dezembro e janeiro com R$ 203,00. Então é uma oscilação bem alta, tanto para sul quanto para Tocantins. Tocantins foi de R$ 130,00 para R$ 198,00 e o sul de R$ 150,00 para R$ 203,00. E isso impacta lá no supermercado? Tem que ser repassado, não tem jeito, né? No final das contas o consumidor vai pagar essa conta, porque não existe, não tem como não repassar esses valores ao consumidor. Por ano a empresa processa cerca de 6 mil toneladas de arroz tipo agulhinha. Eles comercializam duas marcas em Goiás e também vendem em outros estados. Mas uma curiosidade, a maior parte do arroz que o goiano consome vem do Tocantins e de estados da região sul do Brasil. A gente sabe que tem alguns projetos igual Cristalina, que a Embrapa começou agora uma nova variedade lá. A gente está fazendo alguns testes. Ainda não conseguimos buscar alguns fornecedores parceiros nessa região, mas a curto prazo a gente acredita que vai conseguir sim. O produtor rural e o consumidor tem uma preocupação em comum. É o tal do mercado futuro. E alguns questionamentos são básicos, como por exemplo, como ficará o mercado futuro, como ficarão os preços. O fenômeno El Ninho pode o influenciar nesse valor. E também questões climáticas, mercado internacional. O Márcio Dourado é economista e vai nos ajudar a traduzir aí esse cenário. Já tem alguma projeção? Bem, existe uma projeção sim. Aconteceu uma alta nos preços, ocasionada pela quebra de safra, sobretudo na região sul, onde é produzido quase 80% do arroz consumido no país. Essa oferta está sendo ajustada com importações e com a nova safra, com arroz irrigado, com algum tipo de arroz aí que está vindo, que já está para ser colhido. Então, a tendência dos preços do arroz é uma estabilização no curto prazo e no médio prazo a tendência é que o preço caia. Ou seja, temos aí esse pico de preços em que o pacote de arroz chegou a mais de 30 reais e a tendência é ficar estável por alguns meses aí em torno desses 30 reais e cair mais próximo do meio do ano de 2024. De acordo com o economista, que também é técnico agropecuário, a quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul, que foi causada pela chuva, obrigou o Brasil a importar o cereal. Já tem dados aí que tem importação de arroz do Uruguai, importação de arroz do Chile e estamos importando sim para suprir essa demanda. Se a gente não importasse esse arroz, o preço estaria ainda mais alto, ou seja, a dona de casa ia ter que penar ainda mais para conseguir alimentar sua família. Goiás ainda não é alto o suficiente para suprir a demanda, mas os números mostram um cenário positivo para a produção de arroz nas nossas terras. Os municípios que se destacam em produtividade são Flores de Goiás, São Miguel do Araguaia e São João da Aliança. Para a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o cenário é animador. As áreas devem crescer e a produção aumentar. O arroz tem alcançado, cada vez mais tem se tornado uma cultura extremamente atrativa para o estado de Goiás, que tem, além de tantas outras características favoráveis, a possibilidade do cultivo do arroz em terras altas e também o arroz irrigado, além de outros tipos de sistemas de produção. Então, com isso, a gente pretende muito em breve consolidar o estado de Goiás como um dos maiores produtores de arroz do Brasil com a perspectiva de alcançarmos parceiros internacionais. É, até porque a gente precisa de maiores culturas justamente para não sentir o reflexo tão grande quando tem uma quebra de safra em algum estado, como o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor hoje de arroz, mas no efeito do clima, né, gente, do tempo, no ano passado, que castigou não só aqui o Centro-Oeste, mas também o Sul do país. E aí, como disse o secretário, daqui a pouco a gente vai receber ele para falar sobre outro assunto, mas Goiás vem crescendo bastante na plantação do arroz irrigado. É isso aí, graças ao fomento disso. E hoje tem Mirassol e Santos no Paulistão 2024. Dá só uma olhada. Após vencer o Clássico, o Peixe vem embalado para buscar mais uma vitória. Chance no gol! Gol! Mas do outro lado, o Leão busca a classificação. A jogada saiu! Hoje, seis da tarde, ao vivo, um grande duelo. A densidade do jogo é grande. Mirassol e Santos. Jogo do Peixe, você acompanha pela Record. Paulistão, cola na grade. Não vai perder. Olha, a gente vai para um breve intervalo, você já sabe, é muito rápido, não vai sair daí, porque daqui a pouco, 25 cidades devem sofrer com os efeitos da estiagem. E ainda aqui no Agro Record, você vai ver, a gente vai te ensinar, na verdade, a fazer uma receita, gente, de um filé ao molho madeira, de dar água na boca. E olha a música, é com ele, nosso amigo, querido Lucas Lede, que vai apresentar também uma dupla sensacional para a gente. E estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Muito obrigada por passar esse domingão de folia, né, aqui com a gente. Olha, em Goiás, os meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 foram de pouca chuva, com o calor intenso provocado pelo efeito elnínio. Isso prejudicou a produção de grãos e o crescimento da pastagem também. O governador Ronaldo Caiado decretou estado de emergência em 25 municípios goianos por conta da estiagem. Quem conta mais pra gente é a Natália Mendonça. No texto publicado no Diário Oficial, o governador Ronaldo Caiado decreta estado de emergência por 180 dias em 25 municípios goianos em razão dos desastres causados pela falta de chuvas de média intensidade e destaca que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Tivemos aí poucas chuvas nesse período de chuva e uma previsão que a seca seja mais drástica e a escassez hídrica aconteça em todas as regiões do estado. Então, diante desse cenário, nós estamos nesse momento junto com a FAEG alertando os produtores rurais para que se façam as suas prevenções e tudo aquilo que precisa fazer, sobretudo o pessoal da pecuária. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, fez uma reunião para alertar os pecuaristas de corte e leite do estado sobre os possíveis impactos na mudança climática de 2024. Esse decreto de emergência climática serve para que a gente possa direcionar. Aquela região teve um problema mais sério, então, portanto, se existe aí uma prorrogação, um alongamento, uma renegociação de débitos bancários, ele fica voltado principalmente para esses municípios. Vinícius é produtor de leite em Arizona. A falta de chuva trouxe outros problemas para o gado. Esse ano foi mais complicada a produção, sabe? Muita incidência de pragas, de insetos, que ficava mais difícil de ser controlado porque o clima foi muito irregular, né? Um estudo realizado pela FAEG mostrou que a falta de chuva em outubro, novembro e dezembro do ano passado, aliado ao calor intenso provocado pelo El Ninho, prejudicou a produção de grãos. A pastagem também sofreu com este problema climático. Com as chuvas pesadas que acontecem agora, a água não é absorvida pelo solo, causando ainda mais prejuízos. Neste ano, em Goiás, o período chuvoso deve acabar em março, com pouquíssimas chuvas em abril. E ainda há uma previsão de um certo atraso para o próximo período chuvoso. Os produtores devem se preparar para alimentar o gado, fazendo estoque com urgência. Isso nos leva a orientar a todos os produtores rurais de Goiás, principalmente aos pecuaristas, para que façam as suas reservas de comida. Se medidas urgentes não forem tomadas pelos produtores, haverá aumento de custos. E isso deverá ser repassado para os consumidores. Nós teremos aí de maio a outubro o nosso período de estiagem. Não quer dizer que não vai chover, mas o período de estiagem vai ser mais crítico esse ano. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio do AgroRecord o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo. Tudo bem, secretário? Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui mais algumas informações sobre as medidas do governo do estado de Goiás nesse momento de adversidade climática. Secretário, a primeira pergunta, né, diante desse decreto, o que muda a partir de agora? Exatamente. Na verdade, nessa última semana, o governador decretou esse estado de emergência devido às estiagens que impactaram, principalmente no final do ano, prejudicando a safra de grãos nos municípios que são os maiores produtores. Essa medida tem o objetivo principal de proporcionar aos produtores rurais a possibilidade de renegociarem as suas dívidas perante as instituições bancárias mediante o reconhecimento desse decreto pelo governo federal que já foi realizado nessa última semana. Além disso, também é um documento que vai subsidiar os produtores para demonstrar, junto a essas instituições bancárias, a necessidade de acionamento dos seguros agrícolas. Isso valendo só para esses 25 municípios. Quem tem produção nesses 25 ou para o estado inteiro? Como que funciona? Nessa primeira medida estão contemplados esses 25 municípios, que são os municípios que apresentaram as documentações exigidas pela Defesa Civil do Estado de Goiás, também pelo Ministério. Mas outros municípios que desejarem ingressar no decreto poderão apresentar a documentação à Defesa Civil do Estado de Goiás, sendo incluídos nesse decreto. Agora, secretário, a gente viu ali na matéria o presidente da FAEG falando da importância de estocar comida para o gado, porque vem também um período oceano de extrema estiagem, né? Só que a base da comida desse gado também são os grãos, né? É o grão, na verdade. A soja, o farelo da soja, o milho, e que está mais escasso. Tanto a quebra da safra da soja, quanto o milho, que muito produtor também não vai fazer a safrinha. Como que faz agora? Qual que é a solução? Exatamente, Nayara. Na verdade, você tem toda a razão. A estiagem impactou diretamente a safra de grãos, mas também as pastagens, elas produziram insuficientemente. A gente vê com muita preocupação a cadeia produtiva do leite, onde a maioria dos custos de produção provém da alimentação, onde o principal componente é a soja e o milho. E indica-se também uma escassez desses produtos no mercado, essa redução da oferta também. Vai proporcionar um aumento dos custos de produção para essa cadeia produtiva que já vem sofrendo adversidades há vários anos. Então, o que a gente tem recomendado é que esses produtores busquem as medidas junto às instituições bancárias para a renegociação das suas dívidas e também para que seja possível realizar os investimentos e o custeio da produção para que eles possam permanecer nas suas atividades. Para não parar, né, secretário? Claro, agora a gente está falando do produtor, né, e aí quem está assistindo a gente que não é produtor, é consumidor como eu, né, pensa como que isso vai impactar a minha vida. Preço da carne, né, preço de outros produtos, o preço dos produtos que são da base do milho, da soja, o próprio leite, como que fica esse cenário para o consumidor final? Nayara, na verdade, o que a gente espera é que esses preços não sejam grandemente impactados ao consumidor final, mas é uma dinâmica de mercado, a redução da oferta desses produtos possivelmente vai resultar num aumento de preço também para esses produtos aos consumidores finais. A gente sabe que essa é uma instabilidade de mercado e que muito em breve esse mercado tende a voltar à normalidade mediante o aumento na oferta desses produtos ao mercado consumidor. É bom deixar claro também, secretário, que a secretaria está aí disponível, né, para o produtor. Eu acho que a grande chave é não parar a produção, como o senhor falou, né. É um ano, na verdade, foi uma safra muito atípica. Eu conversei com alguns produtores que falaram que nunca, produtores e técnicos, que nunca viram isso, né, em 15, 20 anos aí de carreira. E realmente o clima, ano passado, o tempo, ele castigou o produtor. Então a secretaria está aí também para dar esse apoio para o produtor, não é? Exatamente, Nayara. Além disso, a gente reforça que os outros municípios que desejarem ingressar no decreto de emergência climática poderão procurar a Secretaria da Agricultura para que sejam orientados de quais os documentos devem providenciar para que sejam ingressados no decreto. Isso aí, tem que contar com tudo nesse momento, tá, para não parar a produção, isso é importante. Obrigada mais uma vez, secretário. Eu que agradeço, nós colocamos sempre à disposição de vocês. A gente agradece também. Vamos dar uma olhadinha no que vai ter hoje no programa do Faro? Hoje, 4 da tarde. A gente está lendo com sonhos, né? Arrancar aplausos da partilha. Esse é o grande segredo. É muito complicado, porque são três estilos completamente diferentes. Três novos candidatos tentam alcançar o sucesso. Apenas um deles vai conseguir provar que está mais pronto para a fama. Isso vai ser muito difícil. Hora do Faro. Agora vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. A gente começa então com a cotação do milho. Vamos à tela aqui, acompanhar a cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Doverlande a R$ 48,75. Catalão, R$ 55. A variação do milho da semana é negativa, 2%. A queda menor do que a da semana passada, que estava beirando os 5%. Vamos dar uma olhada na soja agora? Na sua tela aí, a cotação da soja, a saca de 60 quilos está sendo negociada em Campo Alegre de Goiás a R$ 99,25. E Pamerim, R$ 99,00. Variação da semana também, não, variação positiva na verdade, 0,4%. Que bom que a gente teve um número positivo aí da soja. Vamos para o boi agora? Vê a rouba do boi à vista. Está sendo negociada em Jatai a R$ 210,00. E Mozarlande a R$ 219,50. Variação negativa, mas uma queda muito pequena de 0,5%. O Brasil tem se tornado referência em tecnologia e Goiás não fica para trás não, viu gente? Feiras e centros de pesquisa contribuem para esse destaque. Vamos ver na reportagem da Ana Paula Azevedo. A tecnologia está cada vez mais presente no campo e o Brasil é referência no assunto. A mecanização trouxe mais produtividade e inovação nas lavouras, com sistemas de integração, máquinas modernas, drones gigantes e softwares para gestão agrícola. Hoje tudo é monitorado na palma da mão. Ferramentas que contribuem para otimizar tempo e reduzir custos de produção. Tecnologia de produção, não existe ninguém que faz o que o Brasil faz. E está há muito tempo. O problema é que a gente precisa se comunicar melhor. Vou te dar um exemplo. Plantio Direto Brasil tem décadas. Que lugar no mundo usa o Plantio Direto na escala que o Brasil usa? Bioinsumos. Hoje o Brasil, 30% da utilização de produtos agrodefensivos é de bioinsumos. 30%. Não tem ninguém no mundo inteiro nem próximo disso, ninguém não usa nem 15%. Utilização de rochas substituindo fertilizantes. Isso não existe no mundo. Agricultura regenerativa. Onde tem isso no mundo? Ou seja, na área de produção nós somos imbatíveis. Mas também a gente tem em equipamentos. Vou te dar um exemplo. O que a aviação agrícola faz no Brasil é um caso único. Você faz aplicações a ultra baixo volume. Em um hectare você aplica o produto usando 5 litros d'água. Olha a economia de água, olha a eficiência, olha a performance desse avião. Então, em várias áreas, desde as áreas agronômicas, desde as áreas de pesquisa, até em maquinário, de utilização desse maquinário, o Brasil é imbatível. Outro fato que salta aos olhos nossos. O mundo luta para ter uma safra por ano. Pouquíssimas regiões do mundo conseguem fazer duas safras por ano. Algumas regiões do Cerrado nós estamos fazendo 2,8, quase três safras por ano. Ele planta a soja, colhe a soja, já semeia junto milho e outras plantas de cobertura. Colhe o milho e aquela planta de cobertura cresce e ele põe o gado ali para engordar. E esse gado, no final do ciclo, ou ele mata gordo ou ele revende, recriado. E tudo isso mantendo o solo protegido. Como eu tenho várias culturas, eu crio uma microbiologia do solo mais favorável. Então, a soja ajuda o milho, que ajuda o páscoa, que ajuda a soja. É um ciclo virtuoso. Aonde tem isso no mundo? Goiás não fica para trás e também se destaca. O estado é o terceiro maior produtor de grãos do país, de acordo com dados do IBGE. A nossa produção em mercado tem atraído cada vez mais investidores de fora. No ano passado, representantes de vários países vieram conhecer de perto a nossa economia. E o município de Rio Verde esteve na rota dos investidores. Uma das maiores feiras do agronegócio acontece em Rio Verde, a Tecno Show. É uma vitrine de tecnologia e informação para o produtor rural. Somos privilegiados com a ferrovia Norte-Sul, que liga quatro regiões do país. Os vagões substituem os caminhões. O modelo garante agilidade e menos impacto ambiental. Quando se fala em tecnologia no campo, não podemos deixar de falar da pesquisa. Rio Verde tem hoje universidades e centros de pesquisas como o GAPS. O grupo é formado por produtores associados. A gente tem o grupo GAPS já formado há mais de 20 anos por produtores que aqui adquiriram propriedades e viram a necessidade de evoluir na agricultura. Então, hoje a gente fala de tecnologia. A tecnologia não é só a parte digital, não é as coisas que vêm agregadas no equipamento e em outras coisas. Então, a tecnologia é a evolução também das pesquisas que a gente tem no campo, dos recursos que vêm aparecendo na questão da agricultura regenerativa, onde tem os usos dos biológicos, dos fungos que eram da própria terra e hoje eles foram diminuindo. Então, isso é uma inovação, isso é uma tecnologia. E é onde o GAPS vem já com a pesquisa há mais de 10, 12 anos, trabalhando em cima de todas as tecnologias, tanto as digitais como essas tecnologias que a gente vê no dia a dia aí que mostra. E você bem falou, Rio Verde é uma cidade que é referência. Graças a Deus aqui, muita coisa é criada aqui dentro do município e elas são exploradas depois no Brasil inteiro, essas tecnologias que a gente levanta aqui. Por ter produtores competentes, produtores com cabeça aberta para inovar, para buscar. Temos também cooperativa, temos várias empresas que também se reúnem para que essa evolução das tecnologias, que traz benefício não só para o produtor, traz benefício até para a sociedade também. Não é só o produtor que se beneficia com essas evoluções das tecnologias. Tem também o SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial de Rio Verde. Financiado pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Goiás, em parceria com o Instituto Federal Goiano e Prefeitura Municipal, o SEAGRE se tornou referência em pesquisa nacionalmente. A tecnologia possui um papel crucial na agricultura moderna, oferecendo ferramentas para o aumento da sustentabilidade, produtividade e sustentabilidade. O SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, com capilaridade nas diferentes regiões do Estado de Goiás, através dos campos do Instituto Federal Goiano e com sede em Rio Verde, executa projetos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, focado em instituições governamentais, privadas, produtores rurais e atores relacionados ao ecossistema de inovação, levando a tecnologia para o campo, colaborando na redução de perdas e aumento da produtividade. Cada dia o Brasil se torna referência em tecnologias, boas práticas e sustentabilidade para o mundo. É o agro sustentável e tecnológico. Gente, mais um intervalinho muito rápido daqui a pouco, oportunidades para você, viu? A gente vai trazer cursos totalmente de graça para você se inserir nesse mercado que é o que mais cresce. E, claro, tem também a nossa receitinha de domingo, filé ao molho madeira. E a música é com ele, o maravilhoso Lucas Lede e mais uma dupla sensacional que ele vai apresentar. Se volta com o Agro Record deste domingo e, olha, eu quero dar um recadinho para você, se você ainda não sabe. Depois que o Agro Record acaba, ele vai na íntegra, inteirinho, por YouTube. Já acessou o nosso canal no YouTube da Record Goiás? Ainda não, está aí na sua tela. Então, o link do YouTube para você acessar, já se inscrever lá e receber todo o nosso conteúdo, que é muito bacana, viu, gente? Te espero lá também. Quero mandar um abraço agora para a Joaquina Alves, de Goianira. Beijo e abraço para você, minha linda. Para a Maria Benta também e o Osvaldo, de Piracanjuba. Tem também o Felipe Acácia, do Goiânia 2, aqui na capital. Um abraço para vocês. E para a Maiara Lemes, do Guanabara, aqui em Goiânia. Beijo e abraço para vocês. Obrigada, viu, pela companhia todo domingo. E a previsão de chuva para a semana? Vamos dar uma olhada. É previsão de chuva para a semana, na verdade. Gente, a gente já acompanhou a semana passada, né? Muita chuva, muita água mesmo. E para a semana que vem, agora, continua. Quem vai trazer toda essa previsão para a gente é o André Amorim. Vem aqui acompanhar. Começo de semana com feriado prolongado, mas para o produtor rural, com certeza, é uma semana de grandes desafios. Alguns com um determinado tipo de manejo na sua propriedade rural, outros, sim, cuidando aí da sua lavoura e também outros já estão aí até colhendo aqui no estado de Goiás. Mas essa semana, de segunda a quarta-feira, teremos, sim, áreas de instabilidade atuando. Então, no período feriado, teremos áreas de instabilidade devido à combinação calor-umidade. Temos muita nebulosidade vindo da região norte, combinada com o calor da atmosfera, vai gerar áreas de instabilidade. Já de quarta para quinta e quinta para sexta-feira, teremos no estado de Goiás o tempo um pouco mais estável. Então, nós teremos o sol predominando aqui no estado de Goiás. Já no final de semana, amigo produtor, teremos aí já a chegada de uma nova frente fria que vai trazer chuvas para o estado de Goiás. Pois é, então que essa chuva venha mais na medida, né, gente? Porque a chuva ajuda também o produtor e está precisando ainda da que aquela soja cresça. Tem gente que só vai colher no final de março, começo de abril. Vamos dar uma olhada agora nas oportunidades que a gente traz para você se inserir no agronegócio? Vamos lá, então, aos custos que são totalmente de graça. A gente começa agora, aqui na tela, a gente tem o curso de eficiência na gestão do rebanho de corte. O curso, ele é online, a carga horária de 20 horas, as matrículas até dia 12, amanhã, gente, tá? Até amanhã as matrículas. Aqui esse endereço, ead.senargeo.org.br. Início do curso imediato. Vamos para outra oportunidade aqui na tela também. Curso de pimenta além da horta, olha só, carga horária de 10 horas, também online. Esse curso, matrículas até o dia 19 de fevereiro. E o site é o mesmo, tá? O ead.senargeo.org.br. Tem mais oportunidade para você. Vamos olhar aqui na tela também. Curso, o poder da negociação nas atividades do campo. Isso é bom, hein? O pessoal quer vender bastante. Cargo horário é 5 horas, matrículas até o dia 19. Início imediato, endereço eletrônico é o mesmo. Inclusive, nesse endereço tem outras oportunidades para você. Confere lá, viu? E hoje, a receita do dia ficou por conta de um cantor bem conhecido, que é sucesso na sua playlist, eu tenho certeza disso. Ele vai ensinar a fazer um filé ao molho madeira de dar água na boca. Além da receita, nós vamos conhecer também a dupla Caio e Vinícius. Vinícius, lançamento do nosso cozinheiro de hoje. Quem será? Você já sabe, já anunciei, né? Ele é incrível, Lucas Led, meu amigo. Quem vai contar tudo e provar também que não trouxe uma marmitinha para a gente é ele, Gabriel Almeida. Eita, coisa boa, hein? Começar esse domingo com essa dupla sensacional. Olha essa música para lá de especial, hein? Coisa boa. Estou aqui, gente, com a dupla Caio e Vinícius, que veio lá de Divino, Minas Gerais. Rapaz, como é que vocês vieram parar aqui em Goiânia? Conta essa história para a gente. Rapaz, então, é uma história bem interessante que a gente sempre teve um sonho de poder vir aqui para a Goiânia, né, Caio? A gente começou lá há muito tempo, lá na nossa cidade de Divino. E a gente decidiu vir para cá para poder dar um start assim na nossa carreira, né? Aqui em Goiânia tem mais rotatividade, né? As coisas acontecem mais rápido, tem mais oportunidade. Então, a ideia nossa era focar na nossa carreira desse jeito, né? Vindo para a Goiânia, tendo mais oportunidades, fazendo mais contatos, trabalhando, networking. Coisa que no interior, qualquer interior do Brasil, é um pouco mais difícil do que na cidade grande. Quando é que isso tudo começou, essa história de vocês na música? A nossa história, a gente começou em casa, né? Irmãos, meu pai gosta muito de música, então a gente tinha um violão que a gente brincava de tocar, um violão com três cordas. E a gente começou a estudar, na verdade, eu comecei a desenvolver um pouco mais no violão. Aí meu irmão já foi chegando junto, não, vamos cantar. Falei, não, então, peraí então, se você vai cantar e eu vou tocar, vamos começar a fazer uma segunda aqui, vamos brincar um pouquinho. Mas em casa, nada profissional, sabe? Então, nisso aí foi a gente caminhando, descobrindo e aí rapidinho a gente já estava tocando em barzinho na região. E quem foi a inspiração de vocês? Que dupla ou que cantor que inspirou vocês a começarem, aquilo que vocês aprendiam ali? Teve a dupla Vitor e Léo, né? Que lá em 2008, que foi mais ou menos a mesma época que a gente começou a mexer com música, foi quando eles estavam estourados. Então, foi aquela referência principal nossa. Mas de lá pra cá, né, a gente teve várias influências, tanto no sertanejo como fora também. Então, tem várias influências no meio. Chitãozinho Charoró, Bruno e Maró. É, de trás pra frente. O próprio Zezé, como a gente começou aqui. Zezé, claro. Então, vamos fazer o seguinte, ó, já que vocês estão aqui falando de tantas referências na música sertaneja, vamos tocar uma aí então de Vitor e Léo, pode ser? Vamos lá. Vamos ver se vocês já estão preparados aí, vamos ouvir. Veja só, sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente conversar. Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. E só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você, sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Não, 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 não. Pai, mas vocês são bons pra cantar mesmo, hein? Pensa só, vieram de Divino, né? Minas Gerais aqui pra Goiânia. E como é que foi a chegada aqui? Vocês eram novos, não tinham, assim, um conhecimento aqui na cidade. Como é que foi pra vocês começarem a entrar, a cantar? Como é que tá sendo hoje pra vocês aí? Diga lá. Então, a gente tinha o conhecimento daqui de Goiânia de alguns músicos que da nossa cidade também tocam aqui em Goiânia até com artistas nacionais. Então, a gente não chegou 100% a cegas. Isso ajudou demais a gente, né? Mas, no quesito barzinhos, pra fazer os contatos, a gente é cara na frente. É porque assim, foram as amizades que eles falaram. Cara, eu acho que vocês deveriam vir pra cá, porque aqui é um lugar de muitas oportunidades, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana pra vocês. E a gente, uai, deu esse apoio pra gente vir pra cá. Eu fiquei sabendo também que tem um cara aí que tá ajudando e ajudando muito, investindo em vocês, acreditou. Como é que foi essa história? É o Lucas Led, né? Que é onde a gente ia chegar agora nesse ponto. Você tocou no ponto importante. Que é o Lucas Led, cara. O parceiraço. Que foi um cara que a gente conheceu tocando em barzinho. Eles estavam lá, tocando. Ele foi nesse barzinho e acabou conhecendo vocês. Vocês convidaram ele pra tocar e o negócio aconteceu. Isso. Por coincidência, ele tava no mesmo lugar e fez uma participação com a gente. De lá pra cá, fez essa parceria forte com o Led e Caio Vinícius. E olha, vou fazer o seguinte. Eu fiquei sabendo, por aí. Contaram que ele tá aqui, bem próximo da gente, numa cozinha. E parece que ele tá preparando um filé ao molho madeira. Uma coisa, assim, sensacional. Vamos pra lá, então? Mas antes, eu quero que o pessoal de casa olhe um vídeo que já tá aí no YouTube. Inclusive, vocês podem, inclusive, acessar lá, né? É só digitar Caio e Vinícius. Tem um vídeo de vocês cantando uma música há dois anos atrás. Tem mais de 10 mil visualizações. Que música é essa? Se chama Doeu, Dói e Vai Doer. A gente gravou aqui em Goiânia com o nosso parceiro Marcinho, né Caio? E tá disponível pra vocês lá no YouTube e em todas as plataformas digitais aí. Se amava em local proibido. Somente isso já era suficiente pra não te esquecer. Mas tem a parte do seu cheiro e da cidade perguntando de você. Doeu, Dói e Vai Doer. Todo mundo quer saber de nós dois. Você não quer mais saber de mim. E eu só queria saber de esquecer. Doeu, Dói e Vai Doer. Todo mundo quer saber de nós dois. Você não quer mais saber de mim. E eu só queria saber de esquecer. Doeu, Dói e Vai Doer. Ó, pra dar uma incentivada aqui no Lucas, que tá ali, ó. Colocando agora um fio de óleo na frigideira. E ele vai colocar agora essa carne. Frita essa carne aí, Lucas. Vamos ver se... Vai tocar uma moda pra mim, então? É, enquanto ele tá ali fritando, vamos tocar uma moda. Qual que vocês vão escolher aí? Puxa aí. Rapaz, eu vou puxar essa aqui que eu sei que a galera aí de casa gosta e sabe cantar junto com a gente assim, ó. E eu a vi se entregar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite pro seu casamento Com letras douradas e o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida... Não vai, né? Não vai, né? É você Tem que ser boa na cozinha Ó, esse aqui é um segredo de um ponto meu aqui que eu vou dizer Eu não fico virando muita carne, não É uma vez pra cá, uma vez pra lá e foi Porque senão fica durinho E ó aqui ó, eu gosto assim Depois desse processo da carne fritou aí, Lucas O que o pessoal vai fazer? Depois que a carne ficou pronta aqui, que deu certo tudo, né? Ficou no ponto que a pessoa gosta Só tacar o molhinho e correr pro abraço Olha aí, vê se tem trem melhor que esse aqui Douradinha Douradinha Mais grossinha um pouquinho Além de bom pra cantar, você tá bom pra cozinhar Quem te ensinou, hein? Rapaz, eu casei, depois que eu casei Se eu não fosse me virando ali, a minha esposa Era cada dia uma orelha torta Aí dava problema É o segredo do amor, meu povo, é a comida Pra tá certo, né, o relacionamento Nega, tô morrendo de saudade Vem matar logo a vontade que eu tô de você Chega, tu tem que voltar atrás Como é que eu vou explicar a falta que tu faz É tipo o Nordeste sem forró Eu sem meu xodó É feito vaqueiro sem a vaquejada Eu sem meu cafezinho de vó Cafezinho de vó Quem sabe de casa canta É que teu beijo bom Só se encaixa com o meu E no meu edredom Já tem o espaço teu Menina, minha sina é Ser o teu destino Vem me chamar de seu amor Não te troco por ninguém Cafézinho de vó, Nordeste Cafézinho de vó, inclusive você compôs essa música pro João Gomes, né? Foi o Avnevini e o João Gomes que gravaram junto Tão no top 100 aí do Spotify já, dessas plataformas digitais Graças a Deus A gente tem várias outras modas de sucesso aí Galera pode conferir no Led Music Hits Tem uma, inclusive, que você compôs por Gustavo Lima, né? Gustavo, ele quer puxar um pedaço assim? Vamos ouvir? Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar aqui Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não iria A comida tá pronta aqui Pelo menos o cara boa tá, viu, Lucas? Você viu? E o cheiro também Um plus, né? Ah, e tem aqui um tchan, vamos dizer assim Que seria a batata palha Muito obrigado, viu, Lucas, por receber a gente aqui Tomara que essa dupla esteja no nome das pessoas aí daqui a alguns anos Eu que agradeço Eu te agradeço de verdade Desejo também boa sorte aí nessa caminhada Na carreira dos meninos também Sei que eles acabaram de ganhar um novo padrinho, né? Então vamos nós dois juntos aí Botar esses meninos pra cima E vocês de casa Sigam Nos sigam, né? Nas redes sociais aí Pra dar aquele apoio Afinal é deixando like É curtindo, compartilhando Que vocês vão conseguir ajudar a gente Então pega firme aí Que não foi fácil fazer essa comida aqui não, viu? Não é todo dia que me botam na cozinha Tá certo Então agora vamos fazer a melhor parte Vamos comer Até a próxima, gente Até lá Ai que show, Lucas Lede Beijo pra você, pra toda a sua família É um cara super do bem Tem uma família incrível também E se ele apresentou Caio Vinicius Certeza que já é sucesso Boa sorte pra vocês, viu meninos Simpatia Voz vocês tem aí de sobra Muito sucesso pra vocês E o nosso Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Nesse domingo, né? Domingo de folia Um domingo abençoado pra você Juízo, viu? E uma semana incrível Cheia de boas novas Tchau Não sei o que eu faço agora Se ficou vou embora E tento te esquecer Meu coração está sozinho Tá pedindo o carinho Pra sobreviver Vem me dar aquele beijo Vem matar o meu desejo Do jeito que só você sabe fazer E vem me dar aquele abraço Vem correndo pros meus braços Tô morrendo de saudade de você E vem me dar aquele abraço Vem me dar aquele abraço Vem me dar aquele abraço Vem me dar aquele abraço